Mãe de amor, eu quero ouvir a Tua voz Com fidelidade eu quero obedecer Ser luz neste mundo de corrupção A pregoar a justiça e a liberdade em Jesus Oh, Pai de amor Oh, Pai de amor Pai de amor, eu quero ouvir a Tua voz E com fidelidade eu quero obedecer Ser luz neste mundo de corrupção A pregoar a justiça e a liberdade em Jesus Oh, Pai de amor Oh, Pai de amor Oh, Pai Fala comigo Revela-me, Senhor Teu coração Oh, Pai Fala comigo Revela-me, Senhor Eu quero te obedecer Eu quero ouvir o Teu querer Deus gemido Eu quero ouvir o Teu amor Oh, Pai Oh, Pai Fala 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 Pai Fala Fala Pai de amor